Música Sentado em uma cadeira, vemos um empresário Tem o ar cheio de si, de indivíduo realizado, habituado a mandar Em sua frente, bem mais humilde, está Jaque Música 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 Quem é mais digno de pena, o que bate ou o que apanha O que apanha O que bate O que apanha O que bate Música Música